Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Pessoal, olha só aonde eu estou. Sim, meus amigos, esta música, este negócio aqui, vou criar um... Vou colocar EIG, Will... Vai, vai rápido, vai rápido. Will, EIG, perfeito. Vou criar um novo sobre eventos. Olha só todo esse design. Sim, meus amigos, eu estou no Ark Survival of the Fifth Test. Mano, eu nem acredito. Olha a galera aqui, mano. Isso é simplesmente fantástico. Eu posso andar por enquanto. Será que esse cara é algum youtuber? Olha, o cara... Provavelmente o cara é youtuber. Provavelmente o cara é youtuber. Eu, para ser honesto, não conheço esse cara. Eu só estou conversando com eles. Bom, vamos lá, pessoal. Criar nova tribo, tribo do EIG mesmo. Já era, tribo flag. Eu acho que não preciso criar um negócio. Vou colocar isso aqui. Vou fazer uma bandeira aqui normal. Muito bonita. Olha só, cara. Desenho abstrato é outra coisa, né, velho? Na moral. Ah, agora sim. Pronto. E agora nós estamos descendo. Olha só como é nostálgico isso, minha queridinha. Como é nostálgico esse negócio, cara. Eu acho que esse é o mais próximo do Ark Manila, velho. Eu nem acredito, cara. Agora a gente vai pegar tudo que tem por aqui, velho. Corre, 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 corre. 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 O pessoal está correndo já para o centro. Cara, um dia eu quero narrar isso aqui, mano. Olha só. Pegando stones. Pegando já tudo. Parece que o hate aqui é claramente alterado. Cara, eu vou pegar algumas coisas e já vou vazar. Não vou ficar coletando tudo. Coleta, coleta. Coleta. Nossa, está lagando para caramba. Está lagando. Pega, 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 pega. Não é todo dia que se joga esse mod. Peca, 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 peca. Beleza, eu nem sei. Tá, já peguei, mano. Já peguei tudo e vou embora, mano. Vamos ver o que eu peguei, ó. Consegui pegar steling, consegui pegar duas picaretas. Vou continuar pegando aqui stones. Cara, agora vocês vão ver por que eu não jogo pvp, mano. Porque realmente eu sou ruim, cara. Eu sou muito ruim mesmo, brother. Bom, é o seguinte. Gente, aqui no Survival of the Fifth... Ah, não, quase eu caio. Meu Deus do céu, e agora, mano? Será que eu posso cair de uma altura... Cara, se eu cair, mano, dessa altura... Ah, não, dá pra ir por aqui. Eu não vou arriscar, né, velho? Pera, já tem gente atirando em mim? Eu não consigo olhar pra trás. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou vazar, mano. Ah, sério que eu tô... Preciso passar de nível... Ai, mano. Tá, cai rápido. Ai, ai, ai. Morri, 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 morri. Não morri! Impressionante! Eu não morri, cara. É o seguinte, eu já tô com... Eu coloquei automaticamente... Deixa eu passar aqui em vida e estamina. Vida e estamina, vida e estamina. Depois eu vou colocar em mais coisas. Tá, beleza. Tem umas quitinas... Umas quitinas, não. Umas mega neuras ali. Eu vou querer pegar a quitina delas pra fazer o que eu tenho que fazer. Beleza, já tô passando de nível. O hate aqui provavelmente é aumentado, né? Pra esse tipo de competição. Opa, olha só. O Richard já foi morto por alguém. O Richard foi o primeiro... Primeiro cara que morreu. Entramos em 19 pessoas. Com 19 pessoas já dá pra iniciar a partida. Brother, eu vou realizar eventos aqui. Putz, mano. Sério. Deixa eu... Olha só, tem um cara ali. Não, eu tô fora, velho. Tô fora. Eu não vou enfrentar ele agora, não. Agora, pelo menos, eu não vou enfrentar ele. Eu preciso ficar sozinho pra fazer algumas coisas. Pra começar a fazer as coisas. Vamos lá. Será que eu ganho, cara? Cara, eu não sou bom no PVP. Faz anos que eu não enfrento ninguém no arco, assim, mano a mano mesmo. Eu fazia as brincadeiras lá no servidor do Yoshi com a galera. Mas, é só isso. Beleza. Então, pelo jeito, ó. Eu estou, claro, cansado. Olha só. Aqui mostra que a galera tá... Quem tá offline, quem ainda está no jogo. Mantendo apertado o H. Eu vou coletar tudo que eu tenho aqui. Tá. E vou bater aqui. Beleza. Eu preciso comer... Acho que vou fazer um arco e flecha, mano. Opa. Evolution. Olha só. Tem um drop caindo. Em algum lugar tem um drop caindo. Tá. Eu vou colocar isso aqui. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Cara, tem que ser muito rápido porque a gente tem meia hora só pra fazer tudo. Pra, né, pra chegar ao centro novamente. Aqui eu vou colocar mais vida. Mais velocidade de movimento. Mais estamina. Ó. Tô mesclando entre estamina e saúde. Eu não vou enfrentar no mano a mano. Não vou enfrentar no mano a mano. Não vou mesmo. E tá. Craftables. Vamos ver aqui picareta, blá, blá, blá. Vamos ver que eu... Ó. Posso fazer um arco já. Vou fazer dois, mano. Porque vocês sabem como eu sou, né? Isso aqui... Eu vou clicar aqui. Nossa, cara. Esse barato é muito... Como é que se fala? Muito nostálgico, mano. Fazer aqui. Não sei se... Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Eu preciso de flinch. Eu preciso de flinch pra fazer flinch. Porque pra quem não sabe é a... É isso aqui, cara. É o Silex, né? O novo Silex. Vamos ver. Tem um... Useful supplies have been dropped around. Então tem um drop vermelho aqui próximo. Só precisa ver. Olha, tá pra lá. Eu vou tentar chegar lá, velho. Eu vou tentar chegar lá. Eu também preciso levar um pouquinho de peso, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Perfeito, mano. Perfeito, mano. Mais alguém morreu. Quem que morreu? Foi o Dennis. Morreu pelo Dark. Tá o seguinte. Eu vou me abaixar aqui, mano. Vou me abaixar. Vou fazer... E o legal é que os animais são os animais antigos, né? Eu vou colocar isso aqui aqui no último slot do inventário rápido. Isso aqui eu vou... Ai, meu Deus do céu. Passa pra cá, William. Isso aqui você também... Passa pra cá. Deixa eu ver se isso aqui você passa pra cá. Pra eu comer. Vamos lá. Perfeito. Beleza. Ó, tô consumindo todas as frutas aqui pra eu não ter nenhum problema. E olha só. Olha só, os trikes já estão ali. Agora sim eu posso correr um pouquinho mais. Eu acho que eu vou... Tá, os trikes mataram... Ai, meu Deus do céu. Fala sério, mano. Não posso morrer pro Mega Neura, né, velho? Não posso morrer pro Mega Neura, né, velho? Tô batendo nelas. Matei uma. Nossa. E aquele tal youtuber, olha lá. O Illyce morreu. Ele cometeu suicídio, cara. E o pessoal tá tudo... Não! Tá. Opa, mais alguém. Alguém. O Ebmon, ele acabou de sair da partida. E tem, parece que é alguma coisa. Tem uma Mega Fog. Eu vindo pra cá, provavelmente vai ter piranha. Provavelmente vai ter piranha. Cara, que louco, mano. A sensação que dá de um arco primitivo é fora do sério, mano. É fora do sério. Tipo, o evento do arco Gênesis rolando. Do arco Gênesis, não. Daquele... Do Extra Live, né? Várias coisas rolando. E eu aqui, jogando isso aqui. Mas tudo bem, cara. Não é todo dia. É a primeira vez que eu tô tendo contato com esse negócio. E olha só. Como geralmente nos Battle Royales, é uma fumaça, né? Eu acho que estão tentando atirar em mim, velho. Sai para, salve. Sai para, salve. E aqui não, ó. Aqui é essa névoa aqui. Que vai... Que funciona exatamente como... Como uma fumaça, né? Como o gás em Fortnite. Essas coisas. Meu amigo. Argentavis. Antigona. Deixa eu vazar, mano. Tem estego da licença, estego. O Drop! O Drop tá aqui, cara. Fantástico. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Olha, parece que tem... Alguém já passou por aqui, parece. Tem um escudo. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tem só carne, roupa. Tá. Aqui, eu só preciso disso aqui, mano. Tem cristal. Tem obsidian. Tem pérolas. Tá, pega tudo, pega tudo. Perfeito. Eu preciso passar um pouquinho mais em peso também. Mas aqui só vida e estamina. Perfeito. Maravilha. Para de assobiar, mano. Ninguém precisa saber que eu tô aqui. E agora... Forja aí, eu preciso fazer uma mesa de ferreiro também. Tá, então vamos lá. Vamos pegar aqui. O que eu preciso é a preda. Eu preciso de pedra. E também de couro. O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Enfim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preciso correr. Comer um pouquinho mais de carne, que eu já tô ficando com fome. Beleza. Já consumi muita carne. Eu preciso marcar esse lugar, velho. Não posso ir pra muito longe daqui, mano. Senhor. Sai. 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 Tá vendo por que eu não jogo PVP, amigos? Primeira. Toma, senhor. Toma, senhor. Vou morrer pra ele. Morri. Tá vendo por que eu não jogo PVP, pessoal? Mas, cara... Olha, é uma experiência muito legal, cara. Eu vou jogar mais vezes. Vou pegar a manha e vou trazer mais vídeos, se vocês quiserem. Mano, é muito sensacional, velho. Muito mesmo. O cara acabou me achando ali. Eu não tinha nada mais forte pra bater nele. Acertei umas flechadas, mas eu tava sem o escudo equipado. Mas, cara, realmente muito louco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, é claro, se inscreva no canal, se não é inscrito. Pois, a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival, The Fifth Test. Que a força esteja com você sempre! E aí E aí E aí Amém.